O Design Think é uma abordagem, é uma abordagem baseada em três pilares, empatia, colaboração e experimentação. No Design Think para Educadores, a gente desmembrou esses três pilares em cinco. A empatia virou descoberta e interpretação. A gente levanta os dados e interpreta os dados. A colaboração, a gente chama de ideação, para trocar ideias, para criar aquele brainstorm de ideias entre as pessoas. A experimentação, continua a experimentação mesmo, e a gente acrescenta a evolução, para chamar atenção para a importância do acompanhamento, da avaliação do projeto ou da proposta que vai ser criada a partir do processo. O nosso desafio é focado na formação inicial dos professores, da educação básica. Isso é, de fato, bastante importante. Nós escolhemos esse desafio para como é que se impulsiona a formação desses professores, de modo a que eles possam aprender a fazer aprender efetivamente. A gente está completando três anos da iniciativa Design Think para Educadores e nós começamos a fazer algumas associações nas nossas formações, umas associações com outras abordagens, com outros conhecimentos. Nesse curso aqui, a gente trouxe a Jornada do Herói. A Jornada do Herói ou da Heroína é um modelo que foi identificado e descrito pelo estudioso de mitologia Joseph Campbell. E é muito rico a junção da Jornada do Herói dentro do modelo do Design Thinking, porque possibilita que os grupos olhem para essa persona que eles estão desenvolvendo uma ideia a partir desse olhar de processo. Nós entendemos que a persona é fundamental nessa abordagem porque o foco é no ser humano. Então, entender o que essa pessoa sente, o que ela fala, o que ela faz, quais são os seus medos e quais os seus desejos, isso gera empatia. A Jornada do Herói é uma professora de 35 anos do ensino fundamental e que tem um chamado de Jéssica, o que a gente imaginou para ela, um desejo de mudança. A Jéssica gostaria de ver o trabalho dela de professora reconhecida e acredita que essa mudança tem que acontecer no contexto escolar em que ela vive, porque isso poderia trazer, tanto dos pais como da própria escola, o reconhecimento que ela gostaria de encontrar. Um momento bem importante no Design Thinking é o feedback. Aqui a gente fez uma analogia com os aliados da Jornada do Herói. Gostei muito da experiência de ser aliada, porque eu pude, depois de passar por esse processo, eu acho que fica mais fácil você ter um olhar para um outro projeto completamente diferente, uma outra pessoa, um outro desafio, e eu percebi que eu pude contribuir com o outro projeto. O Design Thinking não é uma metodologia, é uma abordagem, e eu vou além. Eu gosto de falar que o Design Thinking é uma ritualização quando a gente pensa nos processos educativos, porque muitas das etapas, muitos dos processos que a gente concretiza e vivencia no Design Thinking não são em si processos novos, não são em si processos que professores acostumados a criar maneiras e práticas inovadoras, abertas, mudando configuração de sala de aula, uma série de outras possibilidades, que não só aquele processo, só o professor fala, escuta, já praticam isso, já fazem isso. Mas a ritualização permite que a gente associe vários momentos de práticas bacanas que promovem a empatia, que promovem a colaboração e promovem a experimentação para valorizar o erro como parte do processo. E ao buscar o conserto do erro, a melhora desse erro, onde que a gente errou, como que a gente conserta esse erro para a gente poder aprender, para a gente fazer ainda melhor. Legenda por Sônia Ruberti